Muito bem, Fábio Leite, ouvinte da Show de Bola News, Raio da Ação FM, ao meu lado do treinador Alisson Dantas, da equipe do Centro Esportivo Olho do Aguense, da primeira divisão do Campeonato Alagoano 2017. Alisson, como estão os preparativos da equipe do Céu para a estreia na primeira divisão do Campeonato Alagoano 2018? Boa tarde, Raio da Ação FM, Show de Bola News. Boa tarde, é um prazer imenso falar com vocês. Olha, eu diria que os preparativos estão bons, nós temos trabalhado dez dias, é muito forte mesmo o nosso dia a dia aqui. Um período com o professor Carlos, preparador físico, segundo período comigo, nós temos visto uma evolução muito grande dos nossos atletas. A nossa expectativa é que ocorra tudo bem, que no início da competição a nossa equipe realmente esteja preparada para fazer um grande campeonato. Alisson, nesse atual plantel da equipe do Céu, existe um jogador experiente, renomado, um jogador diferenciado que venha chamar a atenção do grupo? Olha, nós temos um grupo bastante experiente, eu diria assim, não idade, mas em rodagem, em tempos de jogos mesmo e de competições. Nós temos o Aurélio, que é um jogador que foi campeão no Cururipe 2014, campeão alagoano, o próprio Silvio Carrasco, é um jogador que foi campeão no Asa, o Johnny, outro jogador que foi campeão com o Aurélio no Cururipe. É uma equipe bem mesclada com alguns jogadores também que pela primeira vez vão jogar o campeonato alagoano, mas que tem jogado competições competitivas e parecidas com a nossa, que é o campeonato pernambucano. Temos um jogador pernambucano, temos um jogador jacalejado também, não eu diria em idade, mas em rodagem, em campo, em competições, que é o próprio Nono, um jogador de Tocantins, mas que disputou o campeonato pernambucano. Eu diria que a nossa equipe é uma equipe bem competitiva. Lógico que nós devemos trazer mais quatro peças para fechar o nosso plantel, mas a nossa expectativa é boa. A gente tem acompanhado o dia a dia, a evolução, tecnicamente falando, a nossa equipe tem tudo para dar certo. Alisson, muito obrigado e boa sorte nessa nova temporada aqui no CEL, no Campeonato Alagoano 2018. Eu que agradeço a oportunidade e vamos torcer para que tudo dê certo durante a competição. Valeu, muito obrigado. Rádio, reportagem de Pérez e Imagens de Arisa, Paixão e Bancos e Rádio Ação FM.